Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Simbora, simbora, vamos juntos. Vem comigo, tá no ar o nosso pulseira de prata. Tudo isso e muito mais pra você, informação descontração na sua televisão. Alô, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, chega mais. É o nosso pulseira chegando com muita informação do setor policial pra você. Eu quero aqui já mandar aquele abração especial pra você de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região, que acompanha aqui o nosso programa, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você participa com a gente a partir de agora, o nosso WhatsApp na tela, pra você interagir a nossa programação. 992-34-4539, manda a sua selfie, tá liberada a partir de agora. Hoje, lembrando que é o último dia pra você participar na semana da promoção Pix Verde Amarelo, tá? Então, você pode começar já a mandar o seu selfie pra cá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa promoção que tem feito sucesso e muitos ganhadores já levaram pra casa aqui em Antão. Você pode ser um dos sortudos, tá bom? Alô, você que tá pelas nossas redes sociais, coloca as nossas redes sociais aí, Matheusão. Pessoal, participar com a gente, tá aí, ó, Cultura, TVC e JP News, MS. E eu tô feliz demais em poder te fazer companhia, começando o mês de setembro, né, gente? Hoje, dia 1º de setembro, já entramos aí na Semana da Pátria, né? É, dia 7 de setembro, feriadão nacional. Tamo junto, viu? É bom ter você ligadinho aqui no Pulseira de Prata. Nakamura, tá preparado, Nakamura? 3, 2, 1, solta a buzina, vamos lá! Eu falo, viu? Eu falo sempre que esse é o programa mais bagunçado da TVC, mas com credibilidade, com certeza que é o nosso forte, tá bom? Ó, já disse pra você, vou falar de novo. Então, participa com a gente, manda a sua mensagem, aliás, já mandando um abraço, toda a nossa Três Lagoas, que está acompanhando aqui o nosso programa, a nossa programação. Obrigado, viu? Aqui na TVC, canal 13.1, após o horário eleitoral gratuito, obrigatório, a gente chega, trazendo as principais informações do setor policial pra você, tá bom? Vamos começar o nosso programa, diretor? Vamos nessa? Tamo junto? Vamos nessa! Olha só, atenção, hein? Vamos para os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Polícia Civil fecha duas bocas de fumo e apreende quatro pessoas em Brasilândia. Cresce o número de furtos de fiação elétrica em Três Lagoas, hein? Já, já os detalhes. Olha, mais uma residência vítima dos bandidos. Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes. Dois homens foram presos após ameaçarem uma família de morte e darem fuga de abordagem policial. Já, já todos os detalhes. Essas e outras você vai conferir no nosso pulseira de prata. Alô, menina, alô, menina, puxa a cadeira, aumente o volume da TV que nós chegamos e chegamos pra te fazer companhia nesse horarião do almoço. Por isso que eu falo, né? Eu quero deixar você bem informado e, claro, almoçar juntinho com você, com a sua família que tá aí acompanhando a gente, tá bom? Não desgruda porque a pulseira tá no ar. Olha, a Polícia Civil, através da terceira delegacia de Três Lagoas, prendeu mais um foragido da Justiça que tentou escapar da abordagem policial. Policiais civis realizavam diligências investigativas de furto na região do Jardim das Oliveiras quando encontraram um homem de 33 anos. Esse aí que você vai vendo, ó. Ao visualizar a viatura policial, ele tava de bike, abandonou a bicicleta e fugiu. Ele pulou ali os muros de vários quintais, várias residências. E aí os policiais realizaram o cerco ali por vários quarteirões e o momento em que os moradores acabaram denunciando ele. Olha, ele passou aqui por várias residências, pulou o muro aqui e tal. E aí a polícia conseguiu chegar até ele e conseguiu prender ele. Ele tava escondido em um quarto nos fundos de um imóvel. Ao checar ali, a polícia constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Ele tava foragido do sistema penitenciário. E o preso foi, então, encaminhado pra delegacia de polícia e depois vai ser encaminhada, então, a penitenciária de Três Lagoas. Inclusive, você que tá acompanhando a gente, você também pode fazer a sua denúncia. Você também pode ajudar e auxiliar o trabalho da polícia, tá? As denúncias podem ser realizadas através do telefone. Lembrando que é o WhatsApp, tá? Anote aí. 67-3524-3224. 67-3524-3224. Você que, de repente, sabe que tem uma boca de fumo aí no seu bairro, na sua região, né? Pessoal fazendo tráfico de drogas aí, comercializando entorpecentes, né? Você pode denunciar, não tem problema. A sua identidade vai ser mantida no maior sigilo absoluto, tá bom? Assim você vai estar ajudando. Só assim a polícia vai conseguir chegar em efetivo. Como foi o caso desse rapazinho aqui, ó. Ele foi denunciado, a polícia chegou lá e tentou fugir. Não deu pra ele. A sirene cantou e ele foi parar atrás das grades, tá bom? É importante que a gente fala sempre que você faça a sua denúncia. 67-3524-3224. Olha, após investigações que foram deflagradas, após o recebimento de denúncia anônima também, a Polícia Civil de Brasilândia fechou duas bocas de fumo e prendeu três pessoas. Entre eles, três maiores e um adolescente. Todos eles apontados como responsáveis pelo comércio de drogas em duas bocas de fumo ali, localizada em bairros diferentes na cidade. Segundo apurado, o mesmo grupo comandava duas bocas de fumo. Dois maiores e um adolescente foram abordados no primeiro local ali, uma casa no bairro João Paulo da Silva. Em poder deles, foram apreendidas drogas, dinheiro. Isso aí que você vai vendo aí, ó. Tudo isso foi apreendido com ele. A casa, inclusive, tinha aspecto de abandono ali. Havia apenas um cômodo mobiliado. São típicos locais usados exclusivamente pra venda de drogas. Esse grupo, ele usava os adolescentes pra fazer essas entregas dessas drogas aí. A polícia fez a incursão em outro imóvel, localizado ali no bairro João Paulo da Silva. E nessa casa, encontraram, então, um rapaz aí de 21 anos, que é morador de Naviraí, que estava residindo há três dias naquela casa. E com ele foram apreendidos também várias porções de crack, maconha, cocaína. Tudo isso foi apreendido na casa. Foram atuados em flagrantes um jovem de 21 anos. Na verdade, três jovens de 21 anos, né? E o adolescente, que é um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido. Porque é assim, né? Quando prende o adolescente, você tem que falar aqui no ar que é apreendido. Então, o adolescente, ele foi apreendido. Porque se eu falar que o adolescente foi preso, dá problema. Dá problema, né? Mas o carinha aí de 17 anos de idade é menor. Só que já sabe furtar, já sabe roubar, já sabe matar, né? E aí tem que ser tratado diferente. Não, não, Rodrigo. Você não pode falar preso. Você tem que falar apreendido, né? São as leis do nosso Brasil, né? São as leis do nosso Brasil. Os maiores vão responder por crime de tráfico de drogas e corrupção de menor. E provavelmente o menor vai ser solto, né? Provavelmente. Complicado, né? Sabe roubar, sabe furtar, sabe matar, né? Sabe sequestrar, sabe vender droga. Aí não pode falar que foi preso. Tem que falar que foi apreendido, né? Não, ele foi apreendido. Ai, é um refém da sociedade. 17 anos. Eu com 17 anos, eu tava saindo do ensino médio. Saindo do ensino médio. Estudando, trabalhando, ralando pra caramba pra ter um futuro. Agora, esses jovens de hoje em dia aí, alguns, é nesse caso aí, ó. Entra pro mundo do crime, o que acontece? Ou são mortos, mortos, trocando tiro com a polícia, ou então são apreendidos, né? Como foi esse caso aí desse jovem. Melhor pra mãe. Ou não, né? Ou não. Porque a mãe é quem paga o pato. A mãe que tem que visitar na penitenciária. A mãe que tem que ir lá levar, né? A comidinha. A mãe que sofre ao entrar na penitenciária porque vai ser revistada. Complicado, né? Complicada essa juventude. Mas esse aí vai ter, né? Esperamos que reconheça o seu erro e que sai de lá mudado. Porque tem muitos que não reconhecem. Tem muitos que saem desses lugares aí, das penitenciárias, dos presídios, e voltam a cometer crimes novamente. Voltam a praticar os delitos. E aí são presos de novo, e aí vai se tornando... A gente fala que é preso de carreira, né? Preso que faz carreira, né? Aquele preso que é... Ele é preso uma vez, aí ele sai, aí ele vai pro mundo do crime de novo, aí ele volta, aí ele é preso de novo e fica nesse, né? Vai preso, solta, vai preso... Aí é complicado, né? Complicada a situação. Vamos dar um pouquinho de assunto? Gente, você que tá me acompanhando agora, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Qual que é, Nakamura? É claro que é o grupo RCL de comunicação. E atenção, amanhã, sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio aqui no TVC, tá? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC HD. Isso mesmo! Atenção, você quer participar? Hoje é o último dia que você pode participar com a gente. Amanhã vai ser o sorteio, tá bom? E aí a gente já libera pra você participar na próxima semana. Mas você quer participar pra esta sexta-feira? Então você vai mandar a sua selfie pro nosso WhatsApp, o 992-344539. Você vai receber no seu telefone um link, abre o link, vai ter um formulário, preenche o formulário com seus dados e coloca a senha do pulseiro de prata, que é Sol Imóveis! Tá aqui, ó, Sol Imóveis. Aliás, hoje eu estive lá na reinauguração da Sol Imóveis. Um beijo pra toda essa equipe maravilhosa aí da Sol, acompanhando a gente. Todos os dias eles acompanham a gente. Obrigado, viu? Pelo carinho, obrigado pela audiência, vocês aí na Sol Imóveis. Tamo junto. Ó, o WhatsApp tá na tela, 992-344539. Manda sua selfie. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome, que vai concorrer na sexta-feira a R$ 500, tá? Se você não mandou sua selfie ainda, se você não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Tá aqui, ó, 992-344539. Manda sua selfie pra gente, tá bom? Tamo junto. E olha, um furto que aconteceu, que acontece muito em Três Lagoas, é o furto de fiação elétrica. Vira e mexe a gente fala aqui que residências foram acometidas com esse tipo de furto. E voltou a acontecer aqui na cidade de Três Lagoas. Bandidos aproveitaram que uma residência estava pra alugar e furtaram toda a fiação do local. A vítima, ela chegou no local e constatou que o relógio, o relógio registrador de consumo ali, estava removido da caixa padrão de energia. O objeto não foi furtado, mas os fios foram. Esse que você vai vendo aí na imagem, também é um padrão de energia. Olha o que o proprietário fez pra não ser furtado. Inclusive tentaram furtar, olha aí, ó. Tentaram furtar. O que ele fez? Ele colocou ali um cadeado. A casa é essa. Eles colocaram um cadeado, mesmo com o cadeado, os bandidos foram lá e tentaram furtar a fiação. Desse pequenininho, desse preto aí debaixo. Olha a audácia desses indivíduos, né? Olha a audácia. E eu estava conversando com os moradores ali próximos, o pessoal que trabalha ali, essa não é a primeira residência que foi, teve a fiação furtada ali não, né? Do lado existe uma tabacaria. Aí o rapaz chegou na tabacaria pra trabalhar, ele foi desligar o alarme, bateu o alarme, o alarme não funcionava. Meu alarme não funciona, meu alarme não funciona. Ele foi ver os caras furtaram a fiação do alarme, também do rapaz. Um outro barracão que fica na esquina, também foi furtado. E aí eu te pergunto, cadê a segurança? Cadê a segurança desse local? Quando a gente é pra falar bem, a gente fala. Mas quando a gente tem que cobrar aqui, a gente cobra também. Porque o nosso programa é programa sério. Ah, mas você fala muito de polícia. Claro, a gente tem que falar de polícia, porque o programa é policial. A gente fala as coisas boas, mas a gente cobra também. E os moradores ali estão cobrando. O policiamento que diz que está muito complicado ali. Isso aí é na frente do colégio ali. Eu me esqueci o nome. É? Jomap, é esse colégio mesmo, na frente do Jomap ali. Então nós vamos cobrar, conversar com a polícia militar pra reforçar o policiamento ali, porque o morador ali não aguenta mais. É o segundo registro que ele já coloca lá e é furtado. Polícia militar. O pessoal da polícia militar, aliás, eu acredito no trabalho da polícia militar, um trabalho efetivo que está sendo realizado em 3 de agosto. A gente sabe que o efetivo não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está em todos os lugares. Mas assim, vamos dar uma prioridadezinha ali, ali na frente do colégio Jomap, dar uma passadinha ali de vez em quando, né? Pra ver como é que está a situação. E em vários outros bairros também, onde está acontecendo esse tipo de ação. Esses furtos que estão ocorrendo ali. Né? O cidadão se sente inseguro. Pelo menos o cidadão ali, né? Os moradores ali estão se sentindo inseguros com isso. Né? E você, meu querido, que está realizando esse tipo de furto, geralmente, esses furtos acontecem, porque tem gente que compra. Isso aí geralmente é trocado nas bocas de fumo. É nas bocas de fumo. Sair aquele usuáriozinho, que não tem dinheiro pra comprar a droga, o que que ele faz? Ele entra na casa, ele furta a fiação, vai lá e troca por droga, troca por entorpecentes. Se ele estiver trocando esse tipo de fiação nos empreendimentos que compram, aí a polícia tem que chegar até esses empreendimentos. A polícia tem que prender os donos. Por quê? Porque eu vou te falar, recepção é crime, receptação é crime. Receptação também é crime. Se você não sabe, você comprar esses produtos ilícitos, você também pode ser enquadrado como receptador. E você vai preso também. Então, fazer um alerta aí, o pessoal que tem aí os seus ferros velhos, em Três Lagoas, né? O pessoal que compra esse tipo de material, pra tomar muito cuidado. Porque a polícia tá em cima. E a polícia realmente vai chegar. Vai chegar. Vamos seguindo com o nosso programa. E dois homens foram presos após ameaçarem uma família de morte. E darem fuga de abordagem policial. O Jean Martins tem todos os detalhes. Atenção. Na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Consta na ocorrência que a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim América, por volta das 13h40 de ontem, para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ameaça. No local, em conversa com a vítima, a mesma relatou aos agentes que estavam em sua residência, na companhia de sua filha, neto de seis anos e sua mãe. Ocasião que chegou o autor em uma bicicleta, parou no meio da rua, em frente à casa, e começou a ameaçá-los, dizendo, vou matar você e sua filha e vou colocar fogo em sua casa. Já está tudo certo. A vítima, desesperada, ligou no 190 e acionou a polícia militar, que de imediato compareceu ao endereço citado, porém, o autor já havia fugido antes da chegada dos militares. Durante o patrulhamento, ali pelo bairro Jardim América, os agentes retornaram à casa da vítima, ocasião que o autor passou em um veículo Volkswagen Paraty de cor prata, estando ele no banco de carona, de passageiro. Logo foi iniciado ali um acompanhamento tático, e dado ordem de parada ao condutor, o qual desobedeceu a ordem policial e começou ali a dirigir em alta velocidade, tentando uma fuga. Durante a tentativa de fuga, chegou a conduzir pela contramão de direção de algumas ruas, colocando em risco todos que utilizavam a via. Diante o fato de o autor não obedecer a ordem de parada e com apoio de outras equipes policiais, foi iniciado ali a perseguição, foi intensificada a perseguição e realizado dois disparos de arma de fogo no pneu do carro, o qual veio atingir o para-choque traseiro. O condutor seguia ainda em fuga até parar o carro em frente à sua residência. sendo realizado a abordagem, dado ordem para que levantassem as mãos, desembarcassem do carro e deitassem ao solo. Isso devido à suspeita de estarem armados, sendo que na data anterior, segundo a vítima, o autor esteve portando um revólver ali e ameaçando a mesma em frente à sua casa, ameaçando a vítima e o esposo. E ainda colocou fogo em uma motocicleta que estava parada de frente à sua residência, conforme o BO, boletim de ocorrência registrado no último dia 29. Após a abordagem, foi realizada busca pessoal em ambos os indivíduos e no veículo, não sendo localizado arma de fogo, apenas um canivete em posse do motorista do carro. Questionado o condutor o motivo da fuga, o mesmo respondeu aos policiais que após ambos visualizarem a viatura da polícia militar, o autor levou a mão na cintura, insinuando que estaria armado, e disse, corre, não para, corre. Acrescentando ainda que ficou com medo de parar e que realmente pudesse estar armado e fizesse alguma coisa com ele. Diante dos fatos, foram dada voz de prisão aos autores, os quais foram encaminhados até a delegacia de presídio civil para as maiores providências. Foi constatado pelos policiais que ambos ingeriram bebida alcoólica, inclusive havia aí no veículo latas de cerveja, sendo tomado também as medidas administrativas pertinentes ao Código de Trânsito. Ao ser lançado os nomes dos abordados no sistema da Polícia Sigo, o condutor do veículo encontrava-se com o mandado de prisão em aberto. Ô, vem cá! Vem cá, vamos conversar aqui. Vem cá. Não para, né? Corre, não para. Acabou no revólver aí, né? E essa historinha aí de que não conheci o outro? Ah, isso aí não cola para a polícia não, hein, meu querido? Ah, não cola, né? Não cola não, né? Vamos contar outra. Vamos contar a lorota para a boi dormir, como diz o baiano, né? Vamos contar a lorota para a boi dormir. Quis enganar a polícia ali. Ah, logo, APM, está de brincadeira comigo, né? Está de brincadeira. Parabéns à ação dos policiais rápidas ali e resultando na prisão. Aí, os dois bêbados, né? Foi isso que eu entendi, né, diretor? Bêbados. E um deles comandado de prisão, é isso? Ó. E aí, o que você me diz disso? Está certinho, né? Está certinho, né? Ainda querer correr da polícia, querer correr da abordagem policial. Ô, meu Deus do céu, vou te contar. Tem gente que pede, hein, diretor? Tem gente que pede. Aí eu te falo. Onde é que nós vamos parar? Onde nós vamos parar nesse Brasil, viu? Ei, rapaz, vou te contar. Meu Deus do céu. Ô, gente, continua participando com a gente, continua mandando a sua mensagem, tá? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço, pessoal, que está na live rapidinho, diretor. O Ribamar Leite está falando assim, ó. Boa tarde, amigo Rodrigo, no trabalho ligado nas notícias do Pulseira de Prata. Obrigado pelo carinho de vocês. A Mijeli Rio Rio está falando boa tarde. Obrigado, Mijeli. E a Elaine Cristina Bezerra. Boa tarde, Rodrigo Lucas, sempre ligadinho no TVC. Abençoado mês de setembro. Abraço, pessoal que está na Cultura TVC. E o pessoal também que está participando com a gente pelo JP News. Já lá no JP News. Alô, Edinho, Edis Carlos. Ei, eu sou o Edis Carlos, cara. Você está falando com quem? Tu está falando com o Edis Carlos, malandro. Nosso grande parceiro Edinho, estamos juntos. E o Flor Isvaldo Quirino acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí, tá? Ó, vamos para o rápido intervalo comercial. É rapidinho. A gente vai, mas a gente volta já já com as notícias do setor policial para você. E você, nem pense em tocar nesse controle. Nem pense em trocar de canal. Eu vou, mas eu volto já já. Pulseira de prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata. Simbora, meu povo. Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. agradecer o seu carinho, o pessoal que está mandando as fotos para a gente aqui. Já, já você vai aparecer aqui no Pulseira de Prata, tá? Deixa eu aproveitar o diretor rapidinho, mandar um abraço, pessoal, lá em Paranavaí, lá no noroeste do Paraná. Obrigado pelo carinho. Paranavaí, Luanda, Maringá, Terra Rica. Pessoal que acompanha a gente lá no Paraná, pertinho da gente aqui, né? Em Paranavaí. Obrigado pelo carinho. Capital da Laranja. Capital do suco de laranja. Estamos juntos, né? Pessoal sempre ligadinhos conosco aí. Vamos nessa. Obrigado pelo carinho aí. Ah, quem mais está acompanhando a gente, diretor? Pessoal que está aqui mandando as fotos. Bom, daqui a pouquinho a gente coloca a sua foto aqui. Então não para de mandar, não. Vai mandando aí. Conforme vai chegando, a gente vai encaminhando. E daqui a pouquinho, você vai correr o risco de aparecer aqui no nosso Pulseira de Prata. Beleza? Tamo junto? Vamos nessa, diretor. E olha, falei pra você que era rapidinho, né? Falei pra você que a gente só ia ali tomar uma aguinha e voltar, porque a informação do setor policial não para. E olha, um casal foi vítima de um roubo e teve o celular, joias e uma motocicleta levada. Isso foi em Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Alô, Jean Martins! Enche a tela do Pulseira. Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de hoje, na rua Osíris Vieira de Souza. E de acordo com a vítima, o homem de 39 anos, que compareceu à unidade policial por volta das 6h30 da manhã de hoje, informando que, nesta manhã, por volta das 5h30, ao abrir o portão da garagem de sua residência, foi abordado por dois indivíduos, portando arma de fogo em punho, sendo uma arma tipo revólver, aparentando ser o calibre .38, de cor cromada, e a outra, uma pistola de cor preta, os quais anunciaram o assalto e disseram que somente queriam joias e dinheiro, ameaçando as vítimas, o homem de 39 anos e a mulher de 54, dizendo que sabiam que era o casal, quem era esse casal, e que eles já tinham morado na cidade de Cacilândia. Após a ação, os autores fugiram do local com uma motocicleta da vítima, uma Honda CB250 Twister, placa QAC3G65, e disseram que iam abandonar a moto em algum lugar, só queria a moto para fuga. A ação durou aproximadamente 20 minutos, e após pegar celulares e joias das vítimas, as mesmas foram trancadas dentro do quarto do casal. Passou um apuro aí esse casal, e agora a polícia investiga para localizar esses autores aí desse roubo. Tá certo, Jean Martins, o homem mais bem informado de Paranaíba, trazendo as informações do setor policial. Aliás, deixa eu aproveitar já o ensejo aqui, diretor, mandar um beijo, pessoal de Paranaíba, acompanhando. É Paranaíba, vai falando aí, Paranaíba, cidade, Paranaíba. As cidades ali próximas a Paranaíba, Ricardo, você mora aqui, você tem que saber. Você não sabe? É, tem Paranaíba, Paranaíba, Aparecida do Taboado, qual? Água Clara, o que mais? O que mais que tem na cabuna? Vai falando. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Os caras moram aqui em Três Lagoas, mas os caras não sabem, eles não sabem de nada, não sabem. Da redondeza, da redondeza. Brasilândia, Castilho, Arapuá. Aí, agora deu bom, agora deu bom, agora deu bom. Mas o nosso carinho, nosso abraço a todos vocês que estão ligados com a gente aí, que estão acompanhando o nosso programa aqui, o Pulseira de Prata. Tamo junto, tamo junto. Oi, diretor. Então vamos, vamos embora. Ó, atenção você que mandou sua foto. Você vai aparecer agora aqui no Pulseira de Prata. Roda pra gente então o pessoal que participou, o pessoal que interagiu na nossa programação. Olha ela aí, rapaz. Ela participando com a gente, junto com o seu papai, querido papai amado. A Beatriz. Ô, Bia, um beijo pra você. Quem mais? Quem mais? Tem mais? Ô, rapaz. Esse é fera, hein? Todos os dias ele participa com a gente. É o Ribamar. Encontrei ele no centro, tava fazendo uma matéria. Ribamar foi lá. E é assim, gente, vocês encontram a gente no comércio. Se olha a gente, não fica com medo não, gente. Chega, a gente dá um abraço, a gente copimenta, né? Eu sou assim aqui na TV e fora da TV. Eu sou Rodrigo Lucas. Eu sou assim, eu sou povão. Hã? Como é que é? Ah, é. Ô, Ribamar, o diretor falou que você parece um personagem de videogame. Agora fica no ar qual que é o personagem de videogame. Aumenta, Nakamura, aumenta. Aumenta. Aí, ó. Quem que parece? Super Mario World? Super Mario World. Você parece o Super Mario World. Tamo junto, viu, Ribamar? Obrigado pelo carinho. Vai, vamos lá, passa lá. Próxima foto, cadê, cadê? É o Jonathan. Ô, Jonathan, já foi pro colégio, Jonathan? Ou tá indo pro colégio, tá com o uniforme aqui, acompanhando o Pulseira de Prata? Um abraço pra você, viu, Jonathan? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos lá, tem mais? Ô, diretor, tem mais. Essa aqui, essa aqui é a Rayla. Ô, Rayla, olha que linda. Olha que maravilhoso. Esse lacinho ficou maravilhoso. Railinha, beijo pra você, minha linda. Obrigado, viu? Quem mais? Quem mais? Esse aqui, esse aqui, ele participa com a gente todos os dias também, né? Acompanhando o Pulseira de Prata. É o povão de Três Aguas que acompanha a gente. Obrigado pelo carinho. Pode passar. Tem uma outra dele também, que é a esposa. Ele fez essa e, ó, a esposa pegou ele tirando a selfie, diretor. Tá vendo aqui, ó? É os paparazzi, viu? Os paparazzi pegou ele tirando a selfie aqui, apontando pro Rodrigão do Pulseira de Prata. Tamo junto, viu? Gente, obrigado mesmo pelo carinho. Ah, tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma maravilhosa. Volta lá na camulha, volta naquela da moça aqui. Olha aí, ó. É o povo que participa com nós, né, gente? É isso aí, eu falo que o Pulseira de Prata é povão mesmo. É feito pra você e por você. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vê comigo que você não parece, Ribamar. O bigodinho, ó o bigodinho, o bigodinho. Parece, né? Ô, Ribamar. Tá perdendo dinheiro, viu, meu rei? Ó, é os... Ó, e esse aqui parece com quem? Magrim... Milingüido. Não, os Milingüido não, aí você me queima, né? É o Super Mario World e o Luigi, ó. O Luigi, só faltou o bigodinho. Ó, o bigodinho aqui. Luigi depois da seca. É o Luigi depois da fome, depois do Covid. Mas tá tudo bem. Não tem problema, não. Tamo junto. Vamos pro sorteio, diretor, então? Vambora pro sorteio? Pessoa... Vambora? Então vamos, vamos. Vamos lá. Nakamura, rufem os tambores pra mim, querido. Cadê os tambores, Nakamura? Cadê? Aham, agora sim. Ó, um, dois, três. Nome na tela pra gente do pulseira Roseli Osório, da Vila Carioca. Roseli, amanhã você vai concorrer aqui em Antão. Se ganhar, faz um churrasquinho pra nós, né? Pelo amor de Deus, né? Só um churrasquinho. Eu só peço isso. Só um churrasquinho, né? Tamo junto. Um beijo, pessoal da Vila Carioca, acompanhando a gente. Bom, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto contigo amanhã. Cê estou com muita animação aqui no nosso pulseira de prata, tá bom? Valeu? Ó, vai lá no nosso Instagram. Eu vou postar uma foto lá e você comenta lá e compartilha lá com a gente também. Ajuda lá o nosso Instagram, tá? No meu particular, Rodrigo Underline S. Lucas. Beleza? Tchau. Beijo no seu coração. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. E aí Apoio Oral Unique. Apoio Oral Unique. E aí